A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portugal é hoje um dos 13 países europeus onde já se pode comprar bilhetes de comboio através da internet. A par das inovações, perduram nos caminhos de ferro portugueses arcaísmos surpreendentes, técnicas e métodos de trabalho que quase não mudaram em 150 anos. Os bilhetes de cartão, por exemplo, persistiram até hoje. Nas oficinas da Fergráfica em Santa Apolónia, é assim que ainda são impressos os quartos, os meios bilhetes, as idas e voltas e outros prolongamentos dos suburbanos de Lisboa. A máquina mais antiga a operar aqui é a alemã e está tão gasta que já nem se vê a data de fabrico. Mas o Sr. Ventura garante que com manutenção ainda pode funcionar mais de 150 anos. As oficinas produziram no ano passado 1 milhão e 200 mil bilhetes de cartão. A emblemática estação de Braga é o ponto de partida para esta viagem pela história dos caminhos de ferro de Portugal. O maquinista técnico número 883011 barra 9 vai preparar o Alfa 132. Liga a bateria, ocupa a cabine com a chave, sobe o pantógrafo, liga disjuntores, faz testes eletrónicos aos sistemas, põe o freio ao serviço, liga-o com o véu, é o controle de velocidade, e introduz o número da marcha no rádio solo. Por fim, João Gonçalves da Santa dá o comboio como tecnicamente pronto. Poucos imaginavam, quando uma locomotiva em segunda mão efetuou em 1856 a viagem inaugural, o progresso e o desenvolvimento que iriam romper com os caminhos de ferro. Torrentes de coisas novas, ideias, sistemas, estéticas, formas, como escreveu essa, nem a importância que o comboio tem no nosso cotidiano. Só os Alfa transportam hoje mais de 5 mil passageiros por dia no eixo para agafar-o. Precorrem diariamente 8 mil quilómetros. Os projetos dos primeiros comboios em Portugal estão conservados no arquivo histórico do Ministério das Obras Públicas. Nem todos passaram do papel. Subscrito em 1853, o contrato com a Companhia Peninsular foi rescindido 2 anos depois, por causa de problemas com empreiteiros. A viagem inaugural só teve lugar a 28 de outubro de 1856 e já com o Caminho de Ferro de Leste. A grande função contou com a presença de Alredom Pedro, a benção do cardeal patriarca e fez a primeira página dos jornais. O trem real percorreu os 40 quilómetros de Lisboa, carregado em 40 minutos. No dia da inauguração, portanto, a ida correu muito bem, não houve folguedes por toda a linha, parou-se em Vila Franca para, digamos, violar uma banda de música e não sei o quê, tudo isso correu bem. O almoço foi ao Píparo. Quando se voltou, uma das locomotivas, a que vinha à frente no comboio real, uma das locomotivas, digamos, teve uma avaria. Uma avaria que hoje, todos os dias se avariam locomotivas, mas naquela altura, indo lá o rei, indo lá o corpo diplomático, indo os ministros, indo toda a gente, foi, digamos, uma grande bronca, pronto. O rei, que deveria chegar às 4 da tarde, chegou às 10 da noite e o segundo comboio não reza a história a que horas chegou. Ausente por morte do pai esteve António Maria Fontes Pereira de Melo, o estadista a quem devemos os caminhos de ferro. Queria, por força, ligar Portugal à Europa. Ele tinha contra ele os interesses ligados à navegação costeira, que ligavam os barcos que ligavam Lisboa ao Porto. Tinha contra ele os almocreves, que faziam os transportes das mercadorias ainda em carroças. Tinha contra ele os padres, que diziam que os técnicos que vinham da Inglaterra eram heréticos. Tinha contra ele a generalidade dos camponeses, 80 a 90% do país, que não queriam mudanças de qualquer maneira na sua vida cotidiana e rotineira. E, portanto, esta massa enorme do país estava contra ele. Fotografias desses tempos heróicos, os engenheiros ingleses. A locomotiva Madrid sai de Santa Apolónia. A Coimbra parte para ensaios. 150 anos de história ferroviária encaminham agora esta jornada pelo país e pela memória. Primeira paragem, Nina. É neste antigo depósito de locomotivas, uma cocheira, como ainda se diz, que partimos à descoberta da mais antiga máquina a vapor que chegou até nós. Data de 1857. Foram máquinas como as Tremôs, que puxaram os primeiros rápidos entre Lisboa e Gaia. Circulou com passageiros até 1911 e foi muitas vezes reparada. Hoje, está preservada à espera da recuperação total. À data da inauguração havia 13 locomotivas. Dessas locomotivas, só uma é que era, digamos que nova. Todas as outras estavam já meio estafadas pela própria construção do caminho de ferro. Construção que levou bastante tempo. Esta 2049 começou por se chamar Estremôs, depois passou a chamar-se 17. Foi utilizada nos comboios, foi utilizada nos testes da Ponte Dona Maria. Foi cedida aos caminhos de ferro do Minho e Douro. E por aqui se ficou fazendo comboios e servindo de bomba também só para gerar vapor. Fez várias coisas na vida. A jornada pela memória do caminho de ferro prossegue. Próxima paragem, Museu do Lousado, no entroncamento da linha do Minho com a de Guimarães. Domingos Vilaça ainda viu circular grande parte do material hoje preservado nas antigas oficinas dos caminhos de ferro de Guimarães. O Sr. Vilaça era guarda-freio, no tempo em que para travar um comboio era preciso o trabalho conjugado de vários homens. Era para cada cinco vagões um guarda-freio. E quando nas pendentes o maquinista precisava que ajudasse a segurar um comboio, que ele não podia, só que a máquina não tinha freio vago pros vagões. E dava dois apitos prolongados. Ele lá da máquina, que era... E nós toca a apertar o freio. Agora os Alfa dispõem de gestão eletrónica de travagem. Não têm comparação. Um comboio. O comboio a gente leva logo para uma máquina a vapor e as carruagens, pronto, são colocadas. Isso para mim é que sempre fui caído na ideia que isso que é que era um comboio. Prontos, agora com as novas tecnologias vão surgindo coisas, pronto, melhor, evidente, mais confortáveis, com mais segurança, tudo bem, mas a máquina a vapor fica sempre. O comboio histórico do Douro é o único puxado por uma máquina a vapor que ainda funciona de forma regular. Os maquinistas são todos voluntários. Trocaram o Alfa pela 0186. Chegam com quatro horas de antecedência para preparar a locomotiva. No vapor trabalhava-se muitas horas sem ser pacas porque o maquinista queria ter a máquina cuidada e a brilhar aí para mostrar ao público que era amarelo, amarelo e branco. Era uma... havia aquele brilho. É com briquetes de lareira que o inspetor Magalhães prepara o fogo. Antigamente usavam travessas velhas. Chegas lá a fundo, começa? Enquanto a pressão na caldeira não chega ao timbre, aproveitam para lubrificar os bronzes. Todos os 30 quilómetros repetem a tarefa, tão maquinal como alimentar a fornalha. O fogo eiro também trabalhava muito, porque é preciso ver que nós íamos do Porto à Régua, que são 103 quilómetros. E tínhamos máquinas que consumiam, ir e vir, 15 toneladas de carvão. E ele tinha que meter lá dentro. O comboio histórico do Douro tem cada vez mais admiradores. Passageiros do tempo. É difícil imaginar como era negro o cotidiano dos ferroviários na época do vapor. E são estes camaradas de antigamente que os maquinistas de hoje homenageiam cada vez que apita o vapor. Fogueiro e maquinista também eram escravos da máquina. Estavam aos oito dias sem ir a casa e aos três meses sem folgar. Levavam os lençóis para pernoitarem nos dormitórios do caminho de ferro. Viviam na máquina a vapor. Éramos com irmãos. Nós cozinhávamos juntos na máquina, na panela a vapor. Pagávamos a meia, nós comíamos. A ver, não viamos. Estávamos três dias, quatro. Fora da casa. E pronto, nós cozinhávamos, cozinhávamos. E é uma família. A máquina era a nossa casa. Não tínhamos lá... Quer dizer, não tínhamos lá as coisas para fazermos comer, tínhamos a roupa, tínhamos isso tudo, não é? A máquina era a nossa casa. Geralmente até a gente fazia sempre um cozidinho, à portuguesa. Fazíamos a sopa e depois nunca comíamos tudo ao meio-dia e assim já ficávamos com tudo, com o resto para a noite. Outras vezes um rachozinho com grão de bico. Não, a respeito da alimentação tínhamos que comer, senão não tínhamos hipótese. A ferrovia chegou à Régua em 1879 e a barca d'Alva sete anos depois. A viação acelerada quebrou o isolamento do Douro Superior. Mudou as exportações do vinho do Porto. Em 1882 já se despachavam 322 mil e 223 cascos de vinho fermentado ou aguardente. O comboio afundou o negócio dos barcos rebelos. Só a freguesia de barqueiros no Baixo Corbo, onde havia 54 barcos, perdeu um terço da população no final do século XIX. O caminho de ferro impôs-se. A navegação no Douro, pelo menos até à construção das barragens, era perigosa. E os maiores rebelos regulavam carregar 100 cascos apenas. Mas o comboio tornou-se inultrapassável, particularmente no transporte de pessoas. 1896 é o primeiro filme português sobre o comboio. A Aurélio Paz dos Véis documenta uma chegada a Cadoços na Foz do Douro. E esse a banhos e ao casino. Estas espantosas imagens, já do século XX, mostram os trabalhadores que iam para as ceifas do Alentejo, os ratinhos, a desembarcar em vendas novas. Vinham das beiras. Antes de haver comboio, demoravam uma semana a pé. Durante mais de um século, o caminho de ferro esteve assim diretamente associado ao cotidiano dos portugueses e aos grandes acontecimentos da nossa história. De trem partiram as tropas portuguesas para a Grande Guerra. O 28 de Maio fez-se com a ferrovia. Os viriados da Guerra Civil de Espanha também recorreram ao comboio. Mais tarde, em 1958, Humberto Delgado chegou a Lisboa no comboio da Liberdade, na maior manifestação do pós-guerra. Também do comboio, seguiu para Santa Combatão, o funeral de Salazar. E foi no Sudespresso que Mário Soares regressou do exílio em 1974. A ligação em Alfa do Minho ao Algarve começou com o Euro 2004. Os pendulares são hoje o topo de gama dos comboios de longo curso. Cada composição pode levar 301 passageiros e a taxa média de ocupação ronda os 65%. A farda tece outro fio da história da ferrovia. Representava a autoridade numa organização com caráter paramilitar. O próprio Fondes Pereira de Mel rubricou o regulamento que estabelece os primeiros uniformes da Companhia Real, que mais tarde deu origem à ACP. No tempo de Salazar, permeava-se quem poupava no fardamento. Hoje os bonés são facultativos. Mas o operador de venda e controle de Massamá faz coleção deles. A cave de João Pedro Teixeira alberga a maior coleção de fardamento ferroviário do país. Só coberturas, que é como quem diz bonés ou barretos com pala, é o nome técnico, são mais de 150. Permitem até acompanhar a evolução do símbolo dos caminhos de ferro. Teixeira coleciona apaixonadamente há 19 anos o que os outros lhe oferecem ou deitam fora. Começou por procurar no entulho das obras do caixo de Sodré. Depois correu o país todo à procura de velhos bonés. Descobriu peças únicas. A cobertura que eu tenho mais antiga é esta, que é da Companhia Real de Caminhos de Ferro. Cobertura essa que será de fevereiro de 1899, sensivelmente, representa a categoria do ferroviário da altura, pelos galões que estão aqui à frente, que era de capatazes de primeira classe. Está um pouco em mau estado, mas que se saiba é a única cobertura da Companhia Real que haja conhecimento ou em mãos de particular ou na própria empresa. O Alfa passa por Contumil, um dos sete grandes complexos oficinais ferroviários. Desde o século XIX que em Portugal se constrói material circulante. Só não se faziam rodados. É o que retrata este filme de 1927. E as oficinas da Beira Alta, na Figueira da Foz, até eram pequenas comparadas com as de Campanhã, do Barreiro ou de Alcântara Terra. Os pendulares são inspecionados em Contumil todos os 2.500 quilómetros. O desgaste é medido ao milímetro nesta oficina com pessoal de Bata Branca. Os Alfa são os comboios europeus de velocidade elevada que menos tempo perdem por causa das avarias. Aqui, tudo é sistematicamente verificado, dos limpa-parabrisas às casas de banho. Estas inspeções permitem outra perspectiva da evolução tecnológica. Ainda há 50 anos, as sanitas de muitas carruagens pouco mais eram do que um simples buraco que despejava diretamente na via. Isto é uma sanita dos pendulares. Se repararem, há uma grande diferença para uma sanita convencional. É cheia de tecnologia. Funciona vácuo e ar comprimido. Os objetos são sugados por força de vácuo e depois são expulsos para um reservatório de água suja por força de ar comprimido. Aqui temos o bloco de eletroválvulas, que é responsável pelo controle de todo o equipamento eletropneumático. Uma válvula de disco. Esta é de admissão. Custa a módia quantia de 1.500 euros. Há duas por sanita. Câmara de pressurização. Ao lado, temos a central eletrónica, que é responsável pelo controle da sanita. Campanha. Chegada à interface central de transportes da área metropolitana do Porto. O antigo edifício principal foi preservado. Ao lado nasceu a GAR Intermodal, que junta comboios, metro, transportes rodoviários, o futuro comboio de alta velocidade. A obra deve estar pronta em 2008 e custar 133 milhões de euros. Um marco na renovação urbana do Porto. O objetivo é rendibilizar os 15 hectares da antiga estação, com dois edifícios de habitação e um complexo de 55 mil metros quadrados, que inclui escritórios, serviços e até uma residência de estudantes. Parte mais um pendular da nova GAR Intermodal. O comboio segue por uma das mais arrojadas obras de Edgar Cardoso, a ponte de São João, no Porto. Inaugurada em 1990, é a maior obra de arte concebida em betão pré-esforçado pelo genial engenheiro. Ao lado, à espera de outro destino, está a ponte Maria Pia, a primeira grande obra da casa Eiffel. Foi inaugurada em 1877, permitiu ultrapassar o temível fosso do rio, o Douro, que durante 13 anos atrasou a progressão dos caminhos de ferro. Emílio Bill, um fotógrafo alemão que se estabeleceu no Porto em 1860, ilustrou de forma exemplar a hipopeia das pontes ferroviárias. Outros instantâneos retratam o tempo em que qualquer ponte, mesmo a mais modesta, era um triunfo da engenharia e do progresso. Muitas destas obras de arte perduram, porque Portugal sempre preferiu reforçar, a substituir as suas pontes até os limites de segurança, à medida que aumentava o peso e a velocidade dos comboios. Os técnicos do serviço de pontes tornaram-se peritos do possível. Nas pontes metálicas aumentavam uma longarina aqui, reforçavam um contraventamento acolá, ainda hoje se substituem rebites. A temperatura ideal é a do rubro cereja, 900 graus. O martelo de cravação agora é pneumático, mas a perícia e a rapidez continuam a ser indispensáveis. Ponte de Lares, perto da Figueira da Foz. Alguns dos melhores exemplos de uma arte preservada por força das circunstâncias encontram-se mais a norte na linha do Minho. É o caso da ponte do rio Cora, em Caminha. Nós, ao contrário do resto da Europa, em que ao fim de 70 anos uma ponta em serviço era substituída, Portugal não tinha recursos financeiros para isso, de maneira que mantínhamos-las reforçando. A partir de certa altura, depois de se ter mantido durante tantos anos uma ponte em serviço, embora às vezes com restrições, chegamos à conclusão que agora, já com 100 anos, já ninguém tem lata para mandar demolir. Então aí é a época de reforçar se ela foi bem tratada. Aqui optámos por fazer um reforço que a envolve. É um reforço muito transparente. É um reforço que deixa ver a ponte antiga, preserva perfeitamente a estrutura original. E isso, de facto, é muito estimável, porque também é didático. Sempre que se fala com colegas estrangeiros, vêm cá e ficam, não é só admirados, ficam entusiasmadíssimos como é que a gente preserva. Este é um autêntico museu vivo que a gente tem. São pontos com mais de 120 anos, adequadíssimas às novas exigências de carga e de velocidade. A viagem prossegue agora pela Via Estreita do Volga e inaugurada em 1908. O convóio demorou meio século a chegar a todo o país. Elvas, 1863. Bragança e Vila Real de Santo António, 1906. Na primeira metade do século XX, com o aparecimento do automóvel, investe-se proporcionalmente menos na ferrovia. A viação acelerada perde velocidade com a revolução da estrada. Décadas depois, chegaram a vir cá estrangeiros só para passear nos comboios que já não havia em mais lado nenhum. Das excursões do Clube das Locomotivas da Grã-Bretanha ficaram registros inéditos. A estação do Pocinho, anos 70 do século XX, ainda no tempo do vapor. Por esse país fora, mais de uma dezena de linhas e ramais sem renovação foram encerrados no final da década de 80. Os comboios para Barca d'Alva, por exemplo, foram suspensos por falta de rendibilidade em 1978. Esta estação fronteiriça está abandonada desde então. Era de Barca d'Alva que partia a linha para Salamanca, hoje também fechada. Foi uma das maiores obras ferroviárias portuguesas do século XIX. São 20 túneis e 14 viadutos metálicos em apenas 17 quilómetros. Tudo já do lado espanhol da fronteira do rio Águeda, mas tudo financiado e construído pelos portugueses para ligar o porto à Europa. A rede de caminhos de ferro começa a ser construída em Portugal, começa a ser construída em proveito de Lisboa. E, portanto, o porto teme, justamente à medida que se vai construindo esse mercado nacional em proveito de Lisboa, teme ficar afastado desta realidade. A linha abriu em 1887. Fechou 98 anos depois sem nunca ter dado lucro. Provocou a falência de sete bancos e milhares de casas comerciais do Porto e a morte a mais de 200 trabalhadores. Houve grandes negócios e houve suicídios, houve falências, houve bancarrotas. O epílogo desta história é um epílogo dramático. A banca do Porto deixa de ter significado a nível nacional. Boa parte da burguesia do Porto que tinha os seus negócios ligados à banca e os próprios capitalistas que investiram no sindicato portuense e, portanto, na Salamancada, perderam grande parte dos seus capitais. As linhas foram construídas com muitas mortes, com muitos prejuízos, prejuízos contínuos, e acabaram por não resultar. Hoje está interdita a circulação nesta linha por causa do mau estado dos viadutos. A RTP percorreu-a com autorização excepcional nas biclonetas da Associação Espanhola Caminos de Hierro, que luta pela reabertura turística da linha Salamanca Barca d'Alva. Custo estimado do projeto, 24 milhões de euros, só do lado espanhol. Nestas comarcas já quedamos muito poquitos e isto é, indudablemente, um lujo. Um lujo que temos que rescatar, um lujo que temos que voltar a viver e um lujo que temos que oferecer ao resto para que o conozca, para que o desfrute e para que nos acompanhe e, de passo, podamos compartilhar um desenvolvimento entre os que venham e os que estamos. Passagem para o século XXI. A velocidade máxima do Alfa é imposta pelo sistema informático, 220 km por hora aproximadamente. Acima disso, o controle de velocidade, o convel na gíria ferroviária, corta a tração. A modernização da linha do Norte permitirá, em breve, encurtar a duração da viagem para 2 horas e meia entre o Porto e Lisboa, 15 minutos a menos do que hoje. Em 1953, o Foguete, precursor mítico do Alfa, fazia o trajeto em 4 horas e meia e antes ganharam fama a Specific, que atingiam 120 km por hora. Mas o comboio português mais prestigiado do século XIX foi, sem dúvida alguma, o Sud Expresso. Em 1887, ligava Paris a Lisboa em escassas 46 horas. Era o comboio da realeza e das elites com o luxo que este filme de 1926 documenta. Paradoxalmente, foi também o expresso das ideias liberais e da inovação, desde o tempo dessa de Queiroz. Os comboios, cada manhã, traziam a sua revelação, como um sol que fosse novo. Palavras do escritor. O Valéry Larbou, escritor francês, diz, por exemplo, neste comboio, toda a gente vai a Paris ou para lá regressa. E depois compara o Sud Expresso com um elétrico, um elétrico de luxo e com camas, mas que pega nas pessoas no Palácio da Legião de Honra em Paris e as deposita na bela Praça do Rocio, em Lisboa. Nagel Makass, o fundador da Companhia Internacional dos Caminhos de Ferro, em 1872, consegue criar o seu primeiro grande comboio, o célebre Oriente Expresso, que arranca em 1883, mas logo no ano a seguir, seis meses a seguir, está a pensar num comboio Norte-Sul Expresso que ligaria sete capitais da Europa, Berlim, Paris, Madrid, com Lisboa, para quê? Para acelerar grandemente a viação terrestre na Europa, mas também para permitir ligações muito mais eficientes com a América do Sul. Em 1930, uma carruagem do Sud chega a fazer a ligação direta Paris-Estoril. O comboio da aristocracia torna-se o rápido dos exilados e dos espiões para a peculiar neutralidade de Cascais. Mais tarde, a partir dos anos 60, as condições de viagem degrados, os atrasos acumulam-se, o número de carruagens de segunda classe aumenta, o Sud dos Imigrantes define uma época e a Europa que ainda não éramos. As condições de viagem são boas? Para mim não, e depois todos os portugueses. Mas o que é que nota que faltam nos comboios? Falta-se de limpeza, falta de água. Os comboios portugueses não têm a coisa que têm os franceses, mas tem que ser menino. Quantas horas é que duram a viagem? A viagem, a viagem, nós já há duas dias e duas noites. O que é que vocês querem? Para vir uma mulher à vida do estrangeiro, não? Estar a fotografar e a falar aí, enfim. O Sud também muda com o 25 de Abril. A juventude de mochila e de pé descalço parte à descoberta de uma Europa cada vez mais próxima. É o tempo do Interrail, o passo único e acessível para a aventura comunitária. E ainda hoje, Santa Apolónia, no verão, continua a ter o encanto e a fragilidade da hora da despedida. O Sud continua a ter pelo menos uma carruagem, cama e um restaurante. A intenção é preservar o charme das grandes viagens de outrora. As carruagens é que já não são as originais. Os salões do antigo Sud agora circulam no Expresso do Oriente. Primeiro, chamada para o jantar. O serviço persistiu com três pratos e a distinção possível. Isso deve-se, em grande parte, a um homem que morreu em 2005. Começou aqui a trabalhar aos 17 anos, serviu reis e presidentes. António Martinho era um grande contador de histórias e as do Sud conhecia-as todas, como a do contrabando de ouro e de café que fez a fortuna de um condutor. Esse senhor encarregava-se, portanto, do transporte ao meio do café porque as camas tinham uns grandes, portanto, umas grandes arrumações por baixo e então aí era metido o café o que dava até um certo conforto ao cliente porque tinha toda a noite um cheirinho muito agradável e os corrimões que nós chamávamos de corrimões que era a parte por onde o cliente descia e subia das carruagens que deveriam ser de metal à partida de Lisboa eram de ouro que eram montados, portanto, nas oficinas, portanto, em Campo Lido e depois eram retirados com a colaboração, portanto, dos homens de talheres das oficinas de Irun de retirados e colocados os seus verdadeiros corrimões. Memórias do Sud Expresso que ainda liga Santa Polónia a Paris. Os bilhetes custam entre 142 e 280 euros. A viagem demora 20 horas e 34 minutos. Prosseguimos viagem. Os Alfa têm índices de pontualidade de 95%. Este segue à tabela, uma noção do tempo que também chegou com o comboio. Acertava-se o relógio pela sua passagem ou ia até ver-se as horas à estação? José Magalhães zelava pela pontualidade, numa época em que o caminho de ferro tinha todas as profissões. Arranjou muitos dos relógios de gara guardados neste armazém de reservados museológicos, máquinas de outros tempos. Temos aqui todos os relógios e todos os tipos de relógios de gara que tinham nas estações no caminho de ferro e a questão da primitiva. Devem ter para aí os seus 100 anos. Foi da iniciativa do princípio do caminho de ferro. Deixaram de contar as horas, mas ainda não são recordações. Entroncamento. Até 1864 só havia hortas. É no cruzamento estratégico das linhas do norte e do leste, paragem e transbordo quase obrigatórios, que nasce a terra dos comboios. Treguesia em 1926, Conselho em 1945, Cidade em 1991. O movimento era intenso. Hoje, só param aqui 125 comboios de passageiros por dia. Os comboios eram muitos. Os comboios de cada dia, muitas vezes, tinham de entrar para a estação, porque aqui na parte da triagem não os podia receber, estava tudo cheio. Depois, os comboios cumpridos passageiros a reclamar, porque tinham compras mercadorias a tapar-lhe as passagens. Era um problema. Do tempo das mercadorias ficou o cavalo, uma triagem do tipo Saxby, com alavancas e arames. Os vagões eram então separados por gravidade. E todas as linhas tinham um nome. A 13 era a Fátima, a 11 o compadre. Estas manobras pertencem ao passado. Foram suspensas porque eram perigosas demais. A mercadoria transportada também é diferente. Já lá vai o tempo em que se despachavam móveis, palha, hortaliça e batata a granel. Em 1992 foi suprimido o tráfego de mercadorias em regime de detalhe. Os chamados comboios bloco são agora transportes de massa, vagões inteiros com a mesma carga e destino. O entroncamento continuou a ser a estação do país com o maior tráfego de mercadorias. Entre a meia-noite e as oito da manhã, de segunda à sexta, movimentou-se em média 37 comboios. Mais de metade da população era composta por ferroviários. Havia bairros, escola, dispensário e armazém de víveres. Com a eletrificação, em 1957, as oficinas foram modernizadas e em 1969 foi criado o centro de formação. Ainda hoje os ferroviários aprendem aqui a profissão. O centro herdou a tradição das escolas de aprendizes que até ferramentas faziam. Esta é a 1501. Uma miniatura de locomotiva exata e funcional levou quatro anos a ser construída peça por peça pelos aprendizes do Barreiro para a exposição do mundo português em 1940. Nesta escola também se formaram cidadãos. A constatação é do historiador Henrique Leal. Hoje há autarcas, médicos e professores que foram aprendizes ferroviários. A AMF continua a fabricar as molas de lâminas usadas nos vagões. É trabalho para quatro operários. Produziram 700 no ano passado. A empresa, participada a 100% pela CP, é a maior metalomecânica do país, emprega mais de 1500 pessoas, mas está tecnicamente falida à espera de alternativas que poderão derivar da alta velocidade. O entroncamento é hoje uma dinâmica cidade terciária, mas um terço da área do concelho permanece associado à ferrovia. Partimos. Próxima paragem na história, o espaço museológico de Santarém. O comboio real inaugurou as linhas do caminho de ferro do Estado e a ponte Maria Pia. A Dom Luís era a mais rápida do mundo e o salão de Dona Maria um coche sobre carrinhos. O que torna o único este salão real é que transporta para o caminho de ferro o luxo e a comodidade dos salões da corte. O luxo do interior é traduzido e expresso na utilização dos brocados de seda, do voludo de seda que forra quer as paredes, quer os estofos, quer os tetos dos compartimentos que este salão tem. Este veículo prima especialmente pelo barroquismo da sua decoração. Regresso ao presente. As obras da linha do norte continuam. A modernização entre Lisboa e Porto é o resultado do investimento de mais de mil milhões de euros desde 1992. Caso contrário, os alfa não circulariam a 220 km por hora e a viagem demoraria mais de 4 horas. Chegou a haver 40 mil homens, mulheres e crianças a labutar nas linhas do norte e do leste. Gente da via. Depois assim filmada por Cotinelli e Telmo. O caminho de ferro foi muito subvencionado pelo Estado através de empréstimos a longo prazo. O negócio passou sempre pela construção. O economista António Lopes Vieira considera que o século XIX foi um caso exemplar de especulação, ineficácia e corrupção. As máquinas mudaram a forma de construir e conservar a via. Mas o encarregado Armando Pereira ainda calcorrei a 13 ou 14 km a pé entre Belmonte e Acovilhã, de queijo na mão, para as suas inspeções. As travessas em pior estado são substituídas. A Drezina, os macacos e as tirfonadoras aligeraram a tarefa. Até as travessas que agora se usam são de pinha. Os homens da conservação orgulham-se em saber fazer o trabalho todo à mão. Têm máquinas, mas usam a chave quando precisam de substituir só uma travessa ou um tirfon. Um distrito ferroviário tinha 10 operários, mais o chefe e o subchefe para conservar 10 km de linha. Hoje, são 16 homens para 40 km. O que os homens demoravam horas a fazer, fazem agora as máquinas em minutos. Tal como qualquer via movimentada, a linha do norte tem de ser constantemente beneficiada. Começou a ser eletrificada em 1956, foi renovada em 71, e está outra vez em obras desde meados da década de 90. Aqui estão a fazer o troço Casa Branca Évora, a nova linha de mercadorias entre Sines e Badajoz. Os carris são agora soldados através de uma reação aluminotérmica que parece explosiva. A temperatura ultrapassa os 3.500 graus. A soldadura acabou com as barretas de ligação e o característico balanço dos comboios. Agora, há máquinas para tudo. A regularizadora espalha o balastro. A atacadeira nivela e alinha o carril ao décimo de milímetro. Depois virá a estabilizadora compactar a via. O carril continua a ser daço. É a comparação. O balastro é diferente, a plataforma é diferente. Antigamente não se ligava muito à infraestrutura da via em termos de plataforma. não há mais comparação. Acho que fico-me pelo carril. 3 horas e 36 minutos depois de sair de Braga, o Alfa entra na Gare do Oriente. A estação concebida por Santiago Calatrava centraliza hoje as ligações ferroviárias que estiveram na origem da própria área metropolitana de Lisboa. Inaugurado em 1889, o ramal de Cascais, onde a Casa Real ia a banho, começava em Pedroços, Arrendada à Sociedade Estoril, é a primeira linha eletrificada do país logo em 1926. A linha de Sintra já foi o ónibus das Quintas. Foi também um dos muitos subúrbios de Lisboa onde a concorrência rodoviária mais se fez sentir. A Amadora dos anos 60 é um exemplo. O crescimento suburbano foi primeiro facilitado pela via férrea. Mais tarde, o serviço de Gradas. uma população em aumento exponencial acotovelava-se entre os atrasos e os acidentes. Ao tempo, são os mais problemáticos comboios de Portugal. Nos anos 60 viviam-se aqui momentos atribulados visados pela censura do antigo Estado Novo. Esta é uma estação do grande movimento, Amadora. É aos milhares de passageiros, as mercadorias e os comboios durante o mês. É uma aflição trabalhar aqui. Talvez até por falta de recursos. Porque se houvesse umas passagens subterrâneas a ligar as ruas às gares, muitas vezes se evitaria agrivesar se ainda há pouco tempo abastecia à morte de uma senhora ao pé de mim. Mesmo depois da visada, tentou passar e claro, foi colhida. O comboio já vinha perto. Tudo mudou. Carla Menau é uma das oito maquinistas da CEP. A profissão esteve reservada aos homens até o ano 2000. A linha urbana mais movimentada da Europa, mais de 50 milhões de passageiros por ano, foi modernizada nos anos 90. Via co-duplicada, novas estações, nova sinalização e novos comboios, as UQEs, unidades quadruplas elétricas. Felizmente, tem havido melhoras, as coisas têm melhorado, tem havido uma maior qualidade e uma maior oferta de comboios. Eu acho que isso tem contribuído para a satisfação dos clientes. A qualidade percebida pelos passageiros da linha de Sintra é de sete valores numa escala de 0 a 10. Nas horas de ponta, atualmente, há comboios de quatro em quatro minutos. E apenas cinco comboios em cada cem se atrasam mais de três minutos. Por cada comboio que passa, circulam em média menos mil automóveis no IC19. Um dos cruzamentos mais movimentados do país é o do Terminal Técnico de Shellas, em Lisboa. O aparelho de mudança de via, é um nome técnico, é elétrico. É comandado por controle remoto. A agulha faz mais de mil e cem movimentos por dia, mas ninguém dá por eles. Na estação de Cuba, a 150 quilómetros da capital, o controlador de circulação precisa de realizar 16 operações antes do primeiro comboio entrar na estação. É o número 4.570 às 8h20. O comboio 590 pode avançar. Em Portugal, há mil quilómetros de linhas onde o avanço dos comboios ainda é regulado através do cantonamento telefónico. É um sistema do século XIX, cuja segurança passa por procedimentos estritos e um quadro de encravamentos burré. Aqui, o operador de manobra ainda tem de percorrer mais de 2 km de bicicleta para fechar a passagem de nível, movimentar as agulhas e dar o sinal de entrada ao comboio. São estas as tarefas que ele repete cada vez que os comboios se cruzam na estação. A ferrovia aqui parece ter parado no tempo. O jovem operador ciclista de Cuba faz o que pode, mas decididamente não é suficiente. A gente estava a limitar reclamações se fôssemos a pé, até não sei o que é que poderia acontecer ali, que as pessoas estão sempre para reclamar e mesmo indo de bicicleta dizem, é, demora muito tempo. No centro de comando centralizado de Campo Lido vive-se outro tempo tecnológico. É nos cinco centros como este que se regulam 1.469 km de rede em cantonamento automático. Os comboios são seguidos em tempo real. O sistema assinala atrasos, programa itinerários, comuta sinais e agulhas, mas a atenção dos operadores nunca esmurece. Os primeiros comboios atravessaram a ponte sobre o Tejo em 1999. A travessia norte-sul pelo caminho de ferro estava prevista desde o início dos estudos da ponte de Salazar, mas só foi concretizada 33 anos depois. Com o comboio na ponte, melhoraram as acessibilidades da margem sul, mas decresceu a importância do barreiro ferroviário. Para ir de comboio para o sul atravessava-se o rio de barco. O próprio caminho de ferro operava a sua via fluvial. Graças à ferrovia, cresceu a vila operária onde havia uma aldeia de moleiros e pescadores. Partiam daqui todas as ligações para o Alentejo e o Algarve. Hoje, o término das linhas sul e sueste está quase vazio. Desapareceram também os vagões de adubo, os apitos das fábricas e os operários. Este é o antigo ramal de Santa Bárbara que servia à companhia União Fabril. A CUF, onde chegou a haver no final dos anos 50 mais de 8 mil operários, até tinha estação própria de onde partiam todos os dias dezenas de vagões. Agora, já só se movimentam por estas linhas os comboios de uma única fábrica. Antes havia mais de 20 quilómetros de linhas e todos os armazéns possuíam um ramal. Hoje, o que resta da grande CUF industrial, da produção de ácidos que desapareceram e da produção de adubos que está a ser produzida simplesmente ao homeníaco, por isso, a regressão de todo o tecido industrial acaba por se refletir na própria cidade e, evidentemente, que deixa de ser o grande centro industrial e passa a ser um reduto, hoje, o que existe na indústria e passa a ser um resíduo daquilo que foi há 30 anos atrás. Nas oficinas do Barreiro, onde agora se reparam as locomotivas de segunda mão que vão para a Argentina, já chegou a haver mais de um milhar de trabalhadores. As lutas operárias passaram por aqui. Na greve de 1935, por exemplo, guiçaram uma bandeira vermelha na chamina é alta e, em 1969, participaram na greve do luto. Nesse ano, a luta foi passiva. Limitou-se apenas ao uso de uma braçadeira da lutuosa como sinal de protesto. Foi extraordinariamente sentida, vivida e sem turbulências, quase. Porém, não deixámos de ter a visita da vida. Os ferroviários foram desde sempre uma classe sasunida. A primeira greve data de 1873, mas a única que foi verdadeiramente um sucesso, pelo menos até ao 25 de Abril, foi a de 1911. Todas as outras fracassaram ou foram empalmadas, como se dizia. Mas houve mais algumas violentas. Em 1919, ficou tristemente célebre o vagão fantasma. Era um vagão com gravistas presos para impedir que os gravistas fizessem atentados na linha. Portanto, se haver uma sabotagem, os primeiros a sofrer com isso seriam os próprios sindicalistas ferroviários. As condições de trabalho dos ferroviários só se alteraram depois do 25 de Abril. Sofreram com a repressão e a miséria. As verdades melhoraram, a vida melhorou, o nível de vida. A própria maneira das pessoas de verem as coisas, não há repressão como havia. Melhorou tudo. Como melhorou tudo, pá, temos que considerar que passámos a ter uma vida diferente. Corroios é uma das novas estações da travessia ferroviária norte-sul do Tejo. Todas são facilmente reconhecíveis, imponentes coberturas em forma de onda, pilares metálicos a lembrar a ponte. Foram concebidas já a pensar no movimento de passageiros previsto para 2030, um conjunto com uma imagem marcante. as estações em onda surgiram da intenção de transmitir ao edifício o movimento que os comboios têm, que o transporte que são os comboios têm, e a proximidade relativamente ao mar e ao rio aqui nesta zona da margem sul. E, portanto, com edifícios todos diferentes entre si, o elemento comum resulta a onda. As estações primitivas eram quase todas iguais. os modelos eram importados e tipificados. Estes projetos originais da Companhia Central Peninsular do Caminho de Ferro de Portugal não deixam margem para dúvidas. As estações terminais eram as catedrais desse tempo. Santa Apelónia, por exemplo, foi construída junto ao rio entre a praia dos Algarves e o Cais dos Soldados. Foi inaugurada em 1865 e só tinha primeiro andar. Sintra e Cascais já foram assim. E Vila Franca quando ainda havia poucos automóveis. Tudo mudou. Nem as cores escaparam. o designer José Santa Bárbara que o diga é o autor dos atuais símbolos da CP e da REFER. Concebeu também o exterior e a decoração das composições da linha de Sintra cuja reformulação está agora a preparar. É ainda o criador dos esquemas de cor dos comboios tal como hoje os conhecemos. O designer e os designers têm a seu cargo uma tarefa também para lá de tudo mais que é importante que é um mexer no gosto das pessoas e eu não gosto de dizer educar porque as pessoas podem se sentir então bem não, mas faz parte de uma digamos de uma educação o gosto educa-se. A ferrovia e a arte têm um longo percurso em comum. Os caminhos de ferro recorreram desde sempre aos artistas. O escultor Francisco Simões por exemplo continua a esculpir as suas Mulheres que Esperam para as novas estações do eixo Ferroviário Norte-Sul. Foi um pouco essa transposição de ter alguém que eu quis dar a quem como eu espero numa estação. Está sempre acompanhado e estará sempre acompanhado por uma mulher de pedra que espera ela também o poeta a poesia. O destino de muitas obras foi de fazer companhia aos comboios. Os caminhos de ferro sempre patrocinaram as artes. Foram mesmo durante algumas décadas a partir dos anos 20 os principais compradores dos azulejos que tornam únicas as estações portuguesas. Os jardins foram criados por outros artistas magníficos anónimos. O Estado Novo criou um concurso para os incentivar e daí ainda a retomada depois do 25 de Abril. Algumas estações da linha do Oeste foram muito premiadas. Aos jardins de estação dedicaram muitos ferroviários os seus tempos livres caso de José Oliveira na estação de Pedro Negro. Hoje ainda há quem traga os utensílios de casa e até há quem compre as plantas. E esta malta antiga tinha mais gosto para estas coisas. Agora esta malta nova já não tem gosto uns dizem que não querem outros dizem que não sabem e não sei o que é grande e pronto. O Alfa passa pelo Sado. Do Pinhal Novo até Faro são 2 horas e 16 minutos. A primeira paragem é Tunas no Barrocal Algarvio. O Estado nunca conseguiu atrair empresas para o arrendamento das linhas do Sul e Sueste. O Alentejo assistiu no século XX ao apogeu e declínio ferroviários. A rede tem hoje 683 estações. Mas já foram mais. Muitas estão agora encerradas e por vezes ao abandono. A estação de Cabeça de Vides no antigo ramal de Porto Alegre estava desativada há quase duas décadas mas descobriu outro destino. É hoje uma estalagem. Bem podia servir de exemplo. Primeiro recuperava um património do Estado. Um património que é de todos nós. Criava-se postos de trabalho. Criava-se uma cadeia com mais cadeias das pousadas. Também criava-se uma cadeia tipo pousadas das estações de Portugal recuperadas porque têm história, têm mística. O cais de mercadorias serve de restaurante. Mas o Alentejo Ferroviário não é só gastronomia e passado. Sinas é daqui que partem os comboios de mercadorias mais pesados do país os carvoeiros. Os vagões são carregados num ápice sem ter de parar. todos os dias saem de sinos quatro composições transportando 5200 toneladas de carvão para a central termoelétrica do Pego. As duas locomotivas modelo 5600 com os seus 15 mil cavalos robocam 22 vagões. Os carvoeiros são o orgulho de qualquer ferroviário mas não são comboios fáceis. Já houve alturas em que por causa do mau tempo em que a chuva leva à areia e as rodas não têm atrito suficiente no carril e então nessas alturas o comboio vai e vai e às vezes acaba por parar. mas como as máquinas têm muita força conseguem-me tirar de lá. Pois e, depois também há essa parte de saber que se está além de se estar a trabalhar de se produzir e de levar o carvão até à central saber que vai produzir energia para o país e isso tudo é gratificante. Proporcionalmente no entanto o volume de mercadorias transportado por comboio é diminuto. Em 2003 por exemplo cruzaram diariamente as fronteiras entre Portugal e Espanha 10 mil camiões e apenas 45 vagões de mercadorias. A alta omotora Noab retrata um caminho de ferro e um país a duas velocidades. Chegou a Portugal em 1948 e ainda vai circulando por esses campos desertificados. agora já só entre Beja e a Foncheira. O futuro do serviço de passageiros não para aqui. O futuro é a alta velocidade. Lisboa Madrid em menos de 3 horas. O projeto TGV vai permitir aproximar o país criando em Portugal uma grande área metropolitana de nível ou de tamanho equivalente às outras áreas metropolitanas europeias. Está previsto um investimento na ordem dos 7.7 mil milhões de euros que vão permitir concretizar a linha Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid previstas a entrar em funcionamento em 2013 e 2015. Este projeto tem um conjunto de benefícios muito, muito relevantes quer desde as receitas que ele próprio vai gerar quer dos benefícios ambientais quer de todos os benefícios económicos que vão resultar daqui para o país. Os nossos estudos demonstram que vai pagar-se a si próprio de forma muito fácil e muito rápida. É com os projetos dos novos fontes Pereira de Melo que termina esta jornada de Braga a Faro. Foram 6 horas e 51 minutos de viagem um tempo e um privilégio impensáveis há século e meio. Prepara-se já o comboio para amanhã. A estação reabra às 5. O Alfa Pendular número 180 parte daqui a pouco com um novo dia. A grande viagem dos caminhos de ferro de Portugal continua. O Alfa Pendular do Alfa Pendular